Duarte Júnior do Republicano segue cumprindo medidas de isolamento após ser diagnosticado com a Covid-19, mas a campanha continua com aliados. Pela manhã tem caminhada no Monte Castelo e Liberdade, à tarde caminhada em Pedrinhas e na Vila Samara. À noite participa de carreata no São Cristóvão, no Itaquibacanga, e tem reunião com a Associação de Conselheiros de São Luís pela internet.